O município de Agronômica recebeu no início desta semana mais um lote de vacinas contra a gripe influenza. A imunização será feita aqui no posto de saúde do centro. Para isso, as normas da unidade passaram por algumas mudanças para atender com mais segurança a população. Veio ontem, continuamos a vacinação, mais de 150 doses, então está sendo feita essa vacinação. Toda a equipe da saúde está de Paraméxico, está sendo muito bem organizada, muito bem feita, os idosos também estão sendo bem atendidos, com segurança, com higiene, tudo certinho, uma separação adequada, tudo, né? Entrando um cada vez pela porta lateral do posto de saúde. O atendimento na porta frontal do posto de saúde continua normal, quer dizer, normal, com algumas restrições, mas as pessoas que precisarem podem se dirigir, que não há esse contato, não há esse aglomero de pessoas, né? Então, está sendo bem separado, está sendo bem direcionado. Realmente, só tenho a agradecer a toda a equipe da saúde que está sendo bem conduzida esse processo. A cidade não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus e, por isso, Cunha reforça que as pessoas continuem se cuidando. Olha, felizmente não, nós tivemos alguns casos assim que estão sendo monitorados, foram monitorados, outros estão sendo monitorados ainda, mas é tudo assim, é uma gripe, né? Um problema, algumas pessoas que tiveram se ausentando no município, tiveram viajando, vieram para cá, ficaram em quarentena. Então, né? Nossa equipe médica está observando, né? Então, felizmente, até agora, nenhum caso, né? E a gente gostaria que continuasse assim, né? E com todos estes cuidados para evitar a disseminação do Covid-19, o CRAS, com o apoio da administração municipal, está recebendo doações para ajudar quem mais precisa neste momento de pandemia. Quem quiser colaborar com estas famílias pode levar um quilo de alimento não perecível, produtos de higiene e também de limpeza, que será muito bem-vindo. Estamos aqui, estão fazendo algumas donativas, as pessoas que precisarem, procuram, a gente, é feito o levantamento, é feito toda a pesquisa, tem já o pessoal, já que é os clientes, no caso, assim, do CRAS, do CRAS, e também as famílias que realmente tiveram muita necessidade, as pessoas estão fazendo o levantamento, estão vistoriando. E também estamos aceitando doações, quem quiser, também, precisamos doações de material de alimentos ou material de higiene, né? Que possam ser feitas todas essas doações aqui no próprio CRAS. Algumas pessoas já fizeram isso, a gente agradece, né? Pessoas, empresas colaborando com todo esse processo e assim nós vamos vencer esse Covid-19, né? O coronavírus. É com a união de todos, a união dos esforços e cada um se doando um pouco. Claro que a gente já sabe que o nosso comércio está sendo bastante prejudicado, a nossa agricultura também, em parte, pela estiagem também, né? E as indústrias também, só que empreendedores de serviço, mas é necessário, nós temos que fazer esse esforço a mais, porque é necessário. A gente está vendo de outros países aí, outros estados, que a coisa está cada vez mais complicada. No nosso estado mesmo, está aumentando bastante o número, já temos casos aqui próximos, aqui em Ituporanga, então a gente se assusta bastante, né? Não está no Blumenau, Ituporanga, então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado, que está vindo muito próximo já. E, então, a gente tem que tomar todas as precauções para que, se não chegue aqui, ou se chegar, que a gente tenha condições de poder atender bem a população. Já em relação à retomada das atividades da prefeitura, Cunha já nos adiantou que está seguindo o decreto do governo do estado, e zelando pela saúde dos funcionários, e por isso, será atendido somente os serviços emergenciais. Nós continuamos ainda respeitando o decreto, né, desde o início do decreto governador, então foi o decreto mais cinco dias da paralisação, nós estamos, vamos fazer o respeitado, revisando o decreto por mais cinco dias. Estamos trabalhando só internamente a própria prefeitura, com alguns órgãos que é necessário, alguns serviços essenciais, algum pagamento, algum recebente, alguma coisa e tal, mas muito pouco, né, bem pouco, sem aglomeração, com todo cuidado, né? E a Secretaria de Obras também está toda parada, hoje só foi feito um pequeno serviço, mas já vão ter parado depois. Deu algum probleminha na estrada, a gente vai lá e arruma a coleta do risco, quer dizer, só serviços emergenciais, né, trabalhando e procurando preservar também os nossos funcionários, nossos servidores e principalmente a população. Então é importante, claro, que as pessoas realmente fiquem em casa, que não procurem a prefeitura agora, para lá, o serviço que dá para ser feito depois, né, não é que a gente não queira atender aqui, não dá, né? Não é possível. Então, que os serviços que não sejam essenciais, não sejam urgentes, que as pessoas deixem para depois, deixem para depois, né, porque vai ter tempo para poder ser atendido. A gente só pede que a população realmente continue colaborando, que vai passar. Daqui a pouco passa e a gente, né, tem que passar isso com saúde e com serenidade. A gente, né, tem que passar isso com a gente, né, tem que passar 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 a gente, Abertura